Olá pessoal, tá rolando a prova do anjo no BBB22 e agora os brothers estão abrindo o seu envelope para saber a pontuação de cada envelope. Eli estava na frente com 250 pontos, Natalia traz com 240, Douglas com 30, Eslo com 20, Arthur com 0, Jesse 0, Lina 0 e Paulo André 0. Mas depois teve outra rodada de abertura dos envelopes. O Scooby tomou a liderança com 330 pontos. Ele ficou em segundo, 250, Natalia em terceiro, 240, Jesse 160, Lina 140, Arthur 110, PA 110, DG 30 e Eslo 20. Então nessa rodada o Scooby está na liderança para ganhar essa prova do anjo. Quem você quer que vença essa prova do anjo? Lembrando que dessa vez o anjo não vai imunizar ninguém. Essa prova o anjo vai ser autoimune. Até o próximo vídeo pessoal, não esquece de deixar o joinha, compartilhar. Se gostou, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.